O Ministério Público pede a demissão de 306 pessoas em cargos comissionados na Prefeitura de Jundiaí. A ação aponta improbidade administrativa por parte do prefeito Pedro Bigardi em razão do preenchimento de forma irregular desses cargos, já que todos deveriam ser ocupados por servidores concursados. Os salários vão entre R$ 1.600 a R$ 2.800. O MP pede o ressarcimento dos danos aos cofres públicos. A Prefeitura de Jundiaí disse em nota que ainda não foi notificada sobre a ação. Há três dias do carnaval, as escolas de samba estão finalizando os ensaios. Em Itapetininga, duas agremiações já estão prontas. E quem dita o ritmo é a bateria. A bateria sincronizada indica que os ensaios têm valido a pena. A escola Imperador do Samba existe há 25 anos. Ela participou de todos os carnavais de Itapetininga e esse ano não será diferente. O enredo é justamente o Jubileu de Prata. São 25 anos de histórias, 25 anos de alegria, felicidade de ter aqui uma família. Então nós vamos fazer uma grande festa na avenida. Assim, trazendo belíssimas fantasias e mostrar para o público de Itapetininga que nós viemos mesmo para ficar, para somar. Aristocratas do Samba também está a todo vapor para fazer bonito no carnaval desse ano. Quer ver só? Olha uma palinha. A rainha de bateria mostra que está com a lição de casa em dia. E o pessoal, será que está animado para a folia? Com certeza. Estou esperando o melhor carnaval de 2016. Muita animação, muito carnaval e muito samba na avenida. A gente está esperando que ele faça um carnaval gostoso, igual todo ano é, né? O povo merece um pouquinho de alegria, né? Com um enredo recheado de lembranças, o trem passou e alegrias deixou, a escola levará para o desfile os velhos carnavais e as histórias dos fundadores da escola. Como a Terezinha, por exemplo. Ela foi presidente da escola por 30 anos e agora quer curtir, sambar e aproveitar na avenida. E eu perguntei a idade dela. Eu, na avenida, eu tenho 16. O resto eu deixo na calçada. Tá certo. Tem que deixar de lado mesmo, porque o importante é a alegria que o samba proporciona. E olha lá aí, esbanjando pique e samba no pé. E quem for para a avenida pode esperar que a festa vai ser bonita. Brilho, alegria, fantasia. Muita fantasia. E que venha o desfile. E uma oficina em Sorocaba, olha que legal, ensina crianças a colocar em prática a criatividade para confeccionar máscaras de carnaval com arte de dobraduras. Vamos ver na reportagem. Dá para fazer arte com qualquer tipo de papel, mas aqui o pessoal usa papel espelho. De preferência colorido, né? Estamos no carnaval. Tem vários tipos diferentes. É só colocar a criatividade para funcionar. Como eles fazem vários formatos, animais, brinquedos, até a gente desenvolve aqui na biblioteca com a dobradura, eu acredito que eles desenvolvam muito mesmo a coordenação motora, o brincar, o falar. O bebezinho da Cleide ainda não pode participar, mas ela trouxe os sobrinhos, o Lucas e a Laura, essa princesinha, compenetrada no trabalho manual. Ela é bem criativa, muito criativa, inteligente e aprende rápido também, como já fez várias máscaras ali. Mesmo com a criatividade na hora de falar comigo no microfone, não teve jeito não, né, Laura? Ei, você dá entrevista para mim? Não? Por que não? Não foi muito legal fazer essa máscara aí? Não é tímida não, ficou tímida com a câmera mesmo. O Matheus sim, esse gosta de falar. Apareceu o zorro. Com essa máscara aí? Vai. Então põe a máscara aí para a gente estar olhando. E para você que está em casa, está gostando de ver essas máscaras e quer brincar o carnaval também mascarado, a Paula vai ensinar para a gente aqui, um jeito rapidinho. Paula, como é que faz? Precisa primeiro do papel cortado quadrado, né? Papel quadrado, vou dobrar aqui ao meio, né, dobro ao meio primeiramente, dobro as laterais, voltei a minha dobra, dobro as laterais aqui e fiz o cone ou a casquinha do sorvete, como a gente chama aqui, ó. Tenho outra, duas prontas já, uno as duas assim, passo a cola e ficou uma máscara assim, ó. Vou fazer o furinho do olho. Isso. Está pronta a máscara. Isso aqui com a tesoura e pronta a máscara. É positivo, legal e fácil de fazer. A Receita Federal anunciou as regras para o Imposto de Renda 2016, hein? E já tem gente com a documentação pronta para entregar na abertura do prazo. Com o Mauricélio, aquela história de que brasileiro deixa tudo para a última hora, não cola não. O prazo para acertar as contas com o Leão nem começou e ele está com tudo pronto para fazer a declaração, logo no dia 1º de março. Quando você cumpre com a sua obrigação, você já se sente assim, pelo menos dessa dor de cabeça, eu já estou tranquilo. A data limite vai até 29 de abril às 11h59 da noite. O programa pode ser baixado em 25 de fevereiro. Pessoas que em 2015 tiveram renda tributável acima de R$ 28 mil, R$ 123,91 não escapam da Receita. O mesmo vale para quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, superiores a R$ 40 mil, quem tem patrimônio maior que R$ 300 mil e proprietários rurais que ganharam acima de R$ 140 mil. Agora, dependentes acima de 14 anos precisam ter o CPF informado. Outra novidade é que advogados e profissionais de saúde têm que registrar o CPF dos clientes. O objetivo desta mudança é fazer com que menos contribuintes, aqueles especialmente com despesas médicas mais altas, tenham a sua declaração retida em malha. Haverá um cruzamento e nesse cruzamento a declaração será liberada. As declarações serão online e o programa terá um botão único para o contribuinte verificar pendências, gravar e enviar a declaração. Previsão do tempo, esta quarta-feira é de sol, mas por conta do calor durante a tarde poderemos ter chuva. A mínima em Sorocaba é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 32. Veja como está o céu agora em Votorantim. Você está vendo aí? Bastante calor, confira bastante sol, não é? Sol e bastante calor. Confira então como ficam as temperaturas em cidades de nossa região. Em Campo Limpo Paulista, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima chega aos 34. Mesma previsão para Jundiaí. Itapetininga tem mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em São Roque, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Você gosta de música antiga? Imagina poder conferir um acervo do ano de 1900. Isso mesmo! Uma exposição em Itu apresenta raridades em discos de vinil. Vale a pena conferir. O espaço é pequeno, mas rico em cultura musical. Aqui, os visitantes têm acesso a algumas raridades, como discos de 60 e 78 rotações. Também é possível encontrar diversos vinis e até um livro de partituras. Dizem que para cada momento da nossa vida, uma trilha sonora se encaixa sob medida. Então imagine quantas histórias, quantas memórias podem ser encontradas nesse acervo, onde o primeiro vinil é datado de 1900. O acervo teve início quando o radialista Newton Costa doou para a cidade, antes de falecer, toda a sua coleção de 8.063 discos, mil livros e 3 mil recortes de jornais e partituras. A ideia de abrir isso para a cidade, mostrar um pouquinho desse trabalho, é exatamente valorizar a memória dele, todo esse interesse que ele teve em registrar o modo de vida ituano, o que as pessoas gostavam, o que acontecia na cidade, o que ele falava nos programas de rádio dele, para que a cidade conheça um pouco da sua trajetória mais recente dos anos 50 até hoje. A visitação segue até o dia 5 de fevereiro na Casa da Praça e a entrada é gratuita. Funciona das 9 da manhã às 4 da tarde, de terça à sexta-feira e no domingo das 10 às 4 da tarde. Sem dúvida, é um bom programa. A Casa da Praça fica na Praça Padre Miguel, que é a da Matriz, número 56, no centro de Itu. O Machetes Noticidade fica por aqui. Você assiste agora o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretti. Outras notícias da região, você confere logo mais às 7h20 da noite, no Noticidade com Fernando Matos. Vamos embora com imagens ao vivo da Praça de Eventos Lecide Campos, em Votorantim. Veja como está começando a tarde desta quarta-feira na linda Votorantim. Tenha um ótimo dia, fique em paz. Seja feliz. Transcrição e Legendas Pedro Negri